Tenho um grande fascínio e gosto de fazer o desenvolvimento de modelos teóricos, mas sempre motivados por aplicações práticas na área da medicina ou na área das ciências biomédicas. A Licenciatura em Estatística Aplicada tem uma componente teórica de formação matemática em que os alunos têm as disciplinas base de uma licenciatura com formação em matemática, mas depois tem também uma componente prática na área da formação da estatística, de diferentes modelos e sempre acompanhada em simultâneo com uma formação computacional também, que lhes dão ferramentas para toda a aplicação na área da estatística computacionalmente e também tem alguma formação em áreas como a economia, marketing, gestão de bases de dados. Nós temos alunos ou ex-alunos a trabalhar em hospitais, em bancos, consultoras, empresas do ramo de seguros também.